Ninguém pode julgar Autor desconhecido Dentro de cada pessoa, há dores que ninguém conhece, sacrifícios que ninguém viu, cicatrizes que ninguém cuidou. Há sentimentos que ninguém pode julgar, porque ninguém chorou as mesmas lágrimas, nem sofreu a mesma dor. Cada um de nós sabe o que tem no coração e o que ninguém no mundo pode se dar ao luxo de julgar. Sous-titrage ST' 501 Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes. Sous-titrage ST' 501